A maior escuridão, já não serve de abrigo, já não dou proteção A vida é uma baseada, a vida é um país O poder mudou, o Estado se matou A maior escuridão, já não serve de abrigo, já não dou proteção A vida é uma baseada, a vida é um país O poder mudou, o Estado se matou A sua batalha é uma luta, a vida é um país A sua batalha, a vida é um país A dor se vai, a vermente vai, a vermente é como a água A dor se vai, a vida é um país A dor se vai, a vida é um país A vida é um país, a vida é um país A vida é um país, a vida é um país A vida é um país, a vida é um país A vida é um país, a vida é um país A vida é um país, a vida é um país A vida é um país, a vida é um país A vida é um país, a vida é um país A vida é um país, a vida é um país A vida é um país, a vida é um país A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL